Deixa eu abrir o presente do Papai Noel, deixa eu ver se ele vai me dar um quilo de linguiça Papai Noel, eu quero um quilo de linguiça, Papai Noel Vou abrir esse aqui Papai Noel, vem coisa boa Merda é essa, Papai Noel Eu acho que é isso Cuidado pra não bater na montanha, hein, muito alto Mano, caiu um cara muito mal aqui, ele caiu no bagulho, vai Então bora Na minha frente aqui ó, parado Dá pra rasgar aí Ah, ele escutou 38 Tem outro cara atingindo aqui Deitando 70 Mata aí Não é do solo não, é outro cara que tá mirado no solo Dá pra buscar também Esse parece ser botzinho, mas dá pra não dar win Tá deitando aqui Me derrubou, me derrubou pro box Meca, matei um Isso aí Toma minha bala, calma Um segundo Boa amassou Boa amassou Isso aí Nossa, ele deu no céu aqui sem querer Boa amassou, velho Eu tô, mano, não tô fazendo Tá batendo, tá batendo Tá batendo no gordo Tá vindo pra nós Vai à esquerda aí Calma atingindo você Calma atingindo você 35, 70 Dano esse não é só em uma bala não, tá? Tá bugado 40 80 124 Um tiro, um tiro Dei 80 no outro Mata aí Boa, o outro vai vir 100 Matou 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 Boa É isso, evolução Mano é foda, mano Eu faço live com câmera profissional Fico muito input lag Eu tirei a câmera agora e já voltei a matar Mas tem daí, velho Você tirou a câmera? É, tive que desligar Dá muito input lag, mano Mas você não tem dois PC? Tenho não Aí eu faço stream e boto a câmera 4K e um PC só É maluquice Se compensar, eu vou comprar outro PC É, eu acho que a nova parceria vai fazer a boa pano Eu já peguei, pegando bagulho Pegando bagulho, pegando bagulho Deve chegar fazendo force air se quiser Aqui, ó 3, 2, 1 Calma Não deu Pode pegar Calma, esse pack ele não sabe Aí ele deve saber sim, meu boneco cavala, velho O meu também Tá aqui 30, 60, 90 100 100 Boa Ah, só pra avisar pra galera aí Eu não jogo mais Valorant não, tá? Eu já tava jogando Valorant que Fortnite tá insuportável Só que eu descobri que Valorant é pior que Fortnite Em questão de time e tudo mais Aí eu desisti Aí eu só foquei nos meus projetos não Que eu tenho pra focar e fé em Deus Cara ali ó, dois caras ali ó Por que que esse cara foi pra lá? Sei lá E ele sabe de alguma coisa que nós não sabe, velho É, o cara já sabe a próxima da próxima 6 É E pior que ela mesmo Ah, mas ele tava no meio Eu quero entrar na frente Meu Deus Eu quero entrar na frente Meu Deus Não sei Mano, dá pra eu pular no cara aqui Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Tá o que? O cara tá aqui ó Vem cá 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 Tá Vem cá 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 Safe, tá marcado de azul. Tem metal sobrando, pedra, muita coisa. Tá muito bom, velho. Que? Gostou? Vazou, vazou. Só tinha o Fez e dele ali. Vazou, tá. Tem dois baia pra ganhar na cura, mano. É você contra a Rua do Sol. Que? Caralho. Que merda é essa, NTZ? É o melhor do mundo, caralho. Que merda é essa, NTZ?